A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alegremente deixarei as mãos aqui Pois este mundo é do amor e cansativo Mas, Senhor, a miserança está em Ti Qualquer momento meu Jesus voltará Ele está voltando para me buscar Estou adorado e esperando Qualquer momento meu Jesus voltará Amém Amém